Olá! Seja bem-vindo para mais um Vlog em Diário. Meu cabelo está verde. Não sei porquê. É a iluminação. Eu juro que eu não pintei meu cabelo de verde. Ainda. Eu vou fazer alguma aposta com o pessoal aqui e vou pintar meu cabelo de verde em breve. Na verdade, eu tenho pretensão de raspar a cabeça. Só pra ver como é que fica. Foda-se. Então, eu tô aqui na saída da Paramakers, mais especificamente no sótão, que é o lugar onde a gente faz nossas festividades. Nós estamos fazendo um churrasco gaúcho, comandado pela Madu Magalhães, que tá lá atrás. Manda um oi, Madu Magalhães. Cagou pra mim! Madu! Manda um oi. Oi! Ah, obrigado. Quem quer linguiça? Quem quer linguiça? Ainda bem que você é menina e tá falando isso. Olha as presenças ilustres que nós... Caraca, quanto é esse cara? Olha as presenças ilustres que nós temos hoje. Com bem, bem carioca. Fala aí. As eixas ilustres. Isso, é assim que carioca fala. Fala, esqueci o isqueiro na esquina da escola. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Aí, quer? Eu quero linguiça. Essa é a linguiça. Aí, quanto você achou que veria Felipe Neto e Cristian Figueiredo, do canal Eu Fico Louco, comendo linguiça. Comendo uma bela de uma linguiça juntos. Nunca vocês imaginaram isso, né? Porém, cá estamos nós. Comendo linguiça. Exato. Aqui. E daqui a pouco vai rolar outra coisa com a linguiça também, que nós todos vamos fazer juntos aqui. Ok, cara. Uma orgia? Isso. Mas só os homens. Só os homens. É. Porque senão é desrespeito. Olha só. Na moral. Ela não gosta de aparecer, não? Gosta. Gosta? É, mas comendo linguiça eu acho que não... É linguiça? Manda um oi. É bem oi feminino, não fala nada. Pelo menos não é feijão, né, cara? Né, gente? Você tá comendo feijão, aí você dá um oi e dá aquela casca de feijão. Pretinha, assim, né? Ou farofa, né? Você vai... Aquele feijão é a pior coisa que existe. Feijão e alface foram as comidas piadas por satanás pra ferrar com as convivências sociais. Exatamente. Você não sabe o que tem ali no meio, né? O alface fica aquele que é sempre na frente do dente. O feijão ele ainda vem aqui pro cantinho, às vezes. Isso, fica só aqui, ó. Fica aqui assim. Exato. O alface fica assim, ó. No meio. No meio. E ele tem o karma de ser nesse dente aqui. É, por isso que eu não como alface. Não come alface? Não. Avião! Eu tomo mais com o grito dele do que com o avião. Então, por isso que eu não como alface. Eu prefiro ficar mais na carne, entendeu? Na pizza. No McDonald's, nessas coisas. Justamente pra não ficar o alface no dente. Pra não ficar o alface no dente. É uma bela estratégia. É só por isso mesmo. Então, vamos continuar rodando. Roda, roda. Eu tô aqui com o Flávio. Flávio Luz. Por que seu sobrenome é Luz, cara? Cara, porque é melhor do que Silva. É melhor do que Silva? Era essa a opção? Ou era Luz ou era Silva? Ou era Silva, era Luz. Pô, eu ia tirar uma onda. Eu ia falar assim. Hello, Brasil. My name is PewDiePie. Mas não ia falar, né? Primeiro que não é nem assim que ele fala. Ele fala. My name is PewDiePie. Não, my name is... My name is Mike. My name is Mike. Olha o Mike que tá aqui com a gente comendo churrasco também. O que que tu falou, cara? Que ele é a cara do Lucas Lu. Puta merda, velho. Ô, mozão. Ô, Mike, fica aqui, cara. O Mike quer aparecer, cara. O Mike é a estrela. É a estrela desse programa. Porra. Olha lá, o mais bonito de todos. O Mike, não o Flávio. É verdade. Embora o Flávio seja o mais bonito de todos, eu não nego isso. Mentira. Ai, gente, ganhei um abraço. Eu vou comer coração agora. O coração, ó, os vegetarianos agora vão me odiar. Mais um, um pra te odiar. Não. Eu já falei que eu vou fazer o álbum de figurinhas Eu Odeio Felipe Neto. Ah. Lembra daquele grupo que criaram pra você? É... Data que o Felipe Neto ia pra Cuba? Alguma coisa assim? Não, é Portugal. É, Portugal. O que que aconteceu? Em 2010, eu era um pobre pimpão de 22 anos. Eu botei no meu Twitter. Tudo indica que a Dilma vai ganhar. Já tô tirando minha cidadania portuguesa pra fugir pra lá quando essa merda começar a virar Cuba. Porra. Beleza, eu tutei isso em 2010. Eu nem tinha seguidor na época. Aí agora resgataram esse tweet. Botaram no Facebook como se eu tivesse postado hoje. Ah. Falando. Vamos fazer o evento Felipe Neto ir pra Cuba. Pra Portugal. Eu não vou, seus trouxas, otários. Seus putos. Ô, Christian. Vocês vão ter que me engolir, seus merda. Os caras criam um grupo pro Felipe. Aí ele comenta lá, tipo, o grupo é super parado. Aí ele, e aí galera, não sei o que. Não, eu entrei. Eu participei do grupo. Eu participei do grupo. Eles falavam assim, vamos fazer um grupo pra mandar o Felipe Neto embora do Brasil. E aí você entrou no grupo? Aí eu entrei no grupo. Falei, eu vou também participar. Tomar no cu. Eu tô falando muito palavrão. Isso é feio. Porque eu tenho aqui a presença da minha ilustríssima senhora. Ai, que bagunçada. Eu tô achando churrasco. Ninguém fica arrumado fazendo churrasco. Ela tá fazendo churrasco. Ela é gaúcha. Então ela está fazendo o nosso churrascão aqui. E eu estou aqui também com o meu querido, que já tá virando aqui meu amigão, que é o Rezende, que participou do vídeo, que vocês assistiram. Esse é o grande Rezende. A mãe dele tá fugindo, ó. Ó a mãe dele. A mãe dele fugindo. A mãe dele não quer participar. E... Essa é a mãe do Rezende. Você, que adora o Rezende, você tem que agradecer a ela. Entendeu? Agradeça a minha. Exatamente. Foi ela que fabricou essa peça aqui bonita de ser humano. Eles parecem o Cacilhas, cara. Ó, um monte aí. Juro. Ele parece o Cacilhas, o goleiro da Espanha. Igualzinho. Diz a dame, cara. Bota aí no Google Images, Cacilhas. É igualzinho o Rezende. Ah, é. Mais ou menos. Vai, mais ou menos. Mais ou menos. A gente vai gravar Minecraft hoje, cara? Vamos gravar. A gente vai gravar sabe o quê? Acho que ninguém vai saber o que é, mas a gente vai gravar Orfanato. Você vai morrer, velho. Orfanato? Você vai morrer de medo. Você vai morrer. É tipo o Tiquititas? É. Alguém já assistiu o Grito? Você já assistiu o Grito? O Grito já. Véi, vai ter aquilo no Minecraft. Uh! A capinha dele vai fazer assim, ó. Ah! Tá, eu vou ficar todo cagado. Vou morrer de medo. Vamos gravar essa porra hoje então, hein? Então, gente, eu tô aqui só pra mostrar pra vocês que trabalhar nessa empresa é isso. É você vem num sábado pra empresa, pra conversar, trocar ideia, comer churrasco, ser feliz. Porque isso aqui é uma fábrica de sonhos. Isso aqui não é simplesmente uma empresinha onde você bate ponto, vem trabalhar, ganhar salário no fim do mês. Isso aqui é foda. E quem discorda é porque não conhece. Dei um arroto. Né, Mike? Então, gente, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham um bom final de semana. E que vocês se divirtam dançando a macarena e pensando nas palavras do velho mestre, o sábio, do gênio, que disse que nós devemos sempre... Ih, a gente tá amarelo. O que aconteceu? Anemia. Hepatite. Doença. Manda um beijo pros fãs do Lucas Lucco. Lucas Lucco é o Momozão? Momozão, é, o Momozão. Ô, Momozão, fãs, beijo, tipo assim. E um beijo pros meus fãs? Olha, eu gostaria de mandar muitos beijos, porque vocês são muito legais, inclusive comigo. Olha a mussarela pra assar. Vamos assar mussarela? Vamos assar mussarela. Vamos. Vamos. Então vamos. Beijo. Valeu!